Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Endless veio na minha vida e veio na minha família e veio na minha comunidade. Eu acredito que Endless vai mudar muitas pessoas em todo o mundo. Fala, cambada. Beleza? Olha o Roco aqui, travês. Pela tarde eu trouxe a Camila e agora estou com a presença aqui do Gilmar Lopes, que pertence aqui do Endless. Gilmar, você pode se apresentar, por favor? Isso aí pessoal, beleza? Sou Gilmar Lopes, eu faço parte da equipe de campo da Endless. Equipe que lidar com os usuários, pegando feedback da galera, tentando entender quais são as necessidades do nosso público-alvo em relação à sua vida diária e que a gente pode resolver com a tecnologia, criando aplicativos e melhorando a vida delas. Então, nós somos a equipe que vai até o usuário, que vai até as comunidades, né? Eu sou de comunidade, moro na comunidade da Rocinha aqui no Rio de Janeiro e nosso papel justamente é ir na casa das pessoas e conhecê-las, tentar entender seus problemas e necessidades e aí tentar tirar ideias incríveis para ajudá-las no seu dia a dia. Que legal, então é interessante ver que você é da equipe do Endless e eu assisti no vídeo, eu vi você falando que o Endless veio para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade e você falou inglês. Foi através do Endless que você aprendeu a falar inglês ou como é que foi? Na verdade não, assim, eu sempre tive um desejo muito grande de falar inglês, né? Porque eu sempre gostava da língua, as músicas, eu sempre ouvindo muito rock e achava as letras muito, o modo de se expressar muito interessante, mas eu também queria saber qual era o significado das letras e por querer saber, né? Eu comecei a me aprofundar mais, indo em sites de traduções e ali eu comecei a me interessar, me apaixonar mais pela língua e comecei a querer me aprofundar através de vídeos no YouTube, seriados e o próprio site de tradução de música foi aí que meu inglês foi se aperfeiçoando. Ah, que da hora, cara. Bom saber disso. E do que você trabalha hoje? É diretamente no Endless? Isso. Na verdade, hoje, a minha função, eu sou responsável por conectar a empresa ao nosso público-alvo, né? Junto com a equipe de campo, onde a Camila, que você falou mais cedo, faz parte da nossa gestora. A minha função é justamente abrir portas, né? Eu vou em comunidades, eu falo do Endless, eu vou conhecer pessoas, ONGs, escolas, lugares que as pessoas possam realmente acreditar na nossa missão e acreditar que a voz deles é muito, são muito importantes para o que a gente está fazendo e aí eles poderem abrir espaço para que nossa equipe de design, de desenvolvimento, ou até mesmo o time de venda possa fazer algum tipo de pesquisa com eles, tentando sempre entender suas necessidades para a gente resolver através da tecnologia. Então, a minha função hoje na Endless é abrir portas para que as pessoas gostem da gente e abram sempre seus corações para estarem dando o seu melhor feedback para que a gente possa realmente criar coisas incríveis para ajudá-los. Que legal. Eu lembro que, quem foi que falou? Acho que foi a Mariana que me disse que você foi a primeira pessoa a abrir as portas para receber a equipe do Endless na sua casa e ouvir sua opinião. Sim, sim. É engraçado que, assim, depois que eu me apaixonei pelo inglês, eu sempre tive um sonho de ser guia turístico, né? Aqui na minha comunidade tem uma frequência muito grande de turistas e aí eu queria, sabe? Mostrar a comunidade para as pessoas, mostrar o outro lado da moeda, que não só aquilo que a mídia fala, né? Mas as coisas boas, né? E que são a maioria dentro de uma comunidade. E aí, um amigo meu, que é taxista, né? Ele estava num ponto de táxi, onde estava o Matt, que é o CEO da empresa, né? Com a Camila e algumas pessoas. Diz que iria visitar o Alemão, que é uma outra comunidade aqui do Rio de Janeiro. Esse amigo, né? Ele é muito curioso, ele viu algumas câmeras, ele perguntou, pra que vocês estão usando essas câmeras? Vocês vão fazer o quê? Eles falaram que queriam fazer algumas filmagens, algumas entrevistas, falar sobre tecnologia. Ele falou, né? Tem um amigo meu que quer ser guia turístico, a gente mora na Rocinha, se você quiser, fala com ele. E aí, deu o contato pra Camila, a Camila ligou pra mim, falando que queria dar uma volta na comunidade da Rocinha, queria contar com algumas pessoas. E aí, eu levei eles até lá, só que o Matt, antes de conversar com qualquer pessoa, ele queria conversar comigo primeiro, pra me mostrar o sistema. E na época, o Endless, o sistema operacional, que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer, ele era só um PDF. Ele era um arquivo de computador, que eles estavam levando no laptop pra me mostrar. Então, quando eles me mostraram a ideia de alcançar milhões de pessoas, empoderá-las, mudar a vida delas, e eu vi que isso poderia ser um ganho muito grande, tanto pra... Assim, claro que eu não... Como eu não sou muito viajado, então eu não tenho essa visão de mundo, como o Matt, que ele já é muito rodado, Camila. Então, assim, eu falei, como vai ser bom pra minha comunidade? Como as pessoas vão ser beneficiadas? E eu falei com ele, cara, se você precisar de ajuda pra rodar por aqui, cara, eu faço de graça pra vocês, porque eu quero ajudar. E aí, acho que o Matt gostou muito de mim, e no dia seguinte ele foi lá na comunidade de novo, só pra fazer um tour, e ele falou, cara, você é a pessoa que eu tava procurando aqui pra ajudar a gente a abrir portas nas comunidades, pra que as pessoas nos conheçam, dê seu feedback, pra que a gente crie coisas que possam ajudar a vida delas. E aí foi assim que eu entrei na Endless. Esse é um guia turístico, e hoje eu faço uma coisa que eu amo demais, e que realmente era o caminho certo. Ah, que legal, né? E, por fim, você tem um endereço também em casa? Como é que é? Eu sou usuário da Endless, assim, eu sou apaixonado pela empresa, assim, pelos meus colegas de trabalho, que são pessoas maravilhosas, que têm a mesma visão de querer tornar esse mundo melhor. Inclusive, um do nosso líder aqui do Brasil, né, o Marcelo, que ele também é um dos sócios da empresa, ele costuma falar, né, que tem gente que ajuda o mundo, né, levando alimento, que é o que eles sabem fazer. Tem gente que ajuda o mundo ensinando inglês, como você mesmo, Gabriel. E só quem sabe fazer tecnologia. Então, a forma da gente ajudar o mundo vai ser através da tecnologia. Então, assim, eu sou apaixonado pela empresa e pela ideia do sistema. É engraçado que já teve vezes, assim, que quando o Endless mudava de versão, já teve versão que o servidor só estava liberado às quatro da manhã. E eu fiquei acordado até às quatro da manhã, esperando o servidor ser liberado para eu baixar o meu computador e instalar. porque, assim, eu entendo que eu participo desse projeto. Eu ajudei a criar. Isso vai levar tecnologia para muita gente. Então, eu sou um usuário do Endless no escritório. Eu trabalho com o Endless o dia todo. Aqui em casa, todo mundo só usa o Endless. E realmente, o Endless consegue atender as nossas necessidades. Me manda depois um videozinho básico. Eu posto no canal também, mostrando. Pessoal usando o Endless aí. Eu acho isso muito importante, cara. Um computador que é um G bonito, barato. Estou morrendo de inveja. Não, brincadeira. Em inveja não, que inveja é uma coisa ruim. Mas, já que todo mundo usa o Endless e tal, que é um paradigma que eu quero quebrar sobre Linux. Ele é difícil de usar? Olha, ele é completamente simples. Ele é intuitivo. Existe um preconceito em relação ao Linux. Muita gente que já tem aquele vício de usar o Windows. As pessoas já vão na loja e mesmo comprando o sistema Linux, ele já vai lá e formata para o Windows. Aquela coisa que eles conhecem. Porque, às vezes, houve coisas ruins do Linux e não sabe a potência do Linux. E nós tentamos fazer o nosso sistema Linux completamente voltado para o usuário. É interessante que, como a gente costuma dizer, eu nunca vi uma empresa com uma equipe de campo como a gente. Porque a gente não simplesmente fica na porta de uma comunidade pegando dados da pessoa e constrói um perfil. Porque a gente acredita que não é assim que se constrói um perfil e se constrói coisas para ajudá-los. A gente entra na casa das pessoas. A gente toma um café lá. A gente gasta uma hora para entender seus problemas. Já teve vezes, Gabriel, que a gente estava lá triste. Porque ouvimos história triste. Mas essa tristeza nos trouxe o sentimento de querer voltar para o escritório e querer fazer algo por essas pessoas. Mas assim como também já teve histórias muito maravilhosas, impactantes. de pessoas que não tinham nada e venceram. Usuários nossos, que a mãe era moradora de rua e hoje ela está fazendo faculdade. Que ela conseguiu procurar nas ferramentas online. Onde aqui, infelizmente, a grande maioria das pessoas que usam o computador ou que sequer tem um não conseguem usar esses recursos. Ir lá no Google e procurar sites específicos para se empoderar, como eu fiz com o meu inglês. Então assim, quantos usuários se chamam vitórias? Quantas vitórias existem no mundo que estão esperando só a ferramenta necessária para fazer isso? Porque elas não sabem fazer por elas mesmas. Mas são autodidatas. Se a gente der as ferramentas necessárias, elas vão conseguir ser pessoas melhores. E o que o Endless faz é isso. É dar ferramentas intuitivas o suficiente. Porque é engraçado que a gente tem um lema da nossa empresa que geralmente grandes empresas de tecnologia tem seus desenvolvedores que estudam Harvard, Stanford. E eles criam também coisas incríveis. E criam coisas que eles acham que é bom, que é fácil. E vão lá e espalham. Os nossos programadores também vêm dessas mesmas universidades. Nossos designers também são das melhores universidades do Brasil. Só que o que a gente faz é diferente. Ao invés de nós criarmos algo que nós achamos que é fácil e intuitivo, aí existe a equipe de campo. Nós vamos lá, coletamos o nosso intuitivo e aí passamos esse feedback para o pessoal. Então, o lema da nossa empresa é a pessoa mais importante da empresa hoje é o usuário. Sem usuário não existe empresa. Porque se a gente fosse fazer uma coisa sem usuário, seria parecido com o que as outras empresas fazem. Eu crio algo que eu acho que é fácil. Mas a gente faz diferente. A gente cria algo que o usuário acha que é fácil. Ele falou. A gente entendeu a necessidade dele, sabe? E aí, a partir daí, a gente criou o Endless. O Endless, assim, como ele é hoje, claro que existem aplicações que já existem para Linux. Nós só adaptamos. Mas, todo ele, tanto jogos ou apps que já existem para Linux, quanto os criados por nós mesmos, pode ter certeza que todos eles foram criados com base, ou foram implementados no sistema com base na necessidade das pessoas. Foi algo que a gente viu, testou. Cara, então vamos colocar isso, vamos criar aquilo. Porque isso vai ser um diferencial na vida do usuário. A gente tem um aplicativo de currículo, por exemplo, já está os modelos prontos. Você só insere os seus dados. Não precisa criar do zero. Às vezes, a pessoa não tem dinheiro para pagar os cinco reais da montagem do currículo, ou mais os dois reais da impressão. Então, se ela só tem os dois reais da impressão, ela pode economizar esses cinco. Ela mesmo criando o currículo dela, com o modelo que já tem lá, isso vai economizar bastante para ela. E isso é a internet. Ela não precisa estar conectada para ter o currículo dela. Que legal. Eu estava vendo isso, assim, a gama de aplicações que ele tem. Por exemplo, o maior foco que eu vi pelos vídeos é ele ter o Wikipedia, né? Quer dizer, ele tem toda a enciclopédia dentro dele. Aí eu estava vendo depois o pessoal trabalhando com matemática, com pesquisa de... Como é que fala? Receita de bolo. Eu falei, meu, que da hora. Sim, é porque, assim, a gente acredita que, assim, nós somos voltados muito para a educação. Mas muita gente também tem sonhos. A gente sabe, pode ser sonhos básicos de, cara, poxa, como eu queria ser um cozinheiro? Como eu queria cozinhar melhor? Coisas que não necessariamente a pessoa vai ter uma profissão. Mas ela fazendo dentro de casa, ela tem um sentimento tão gostoso de, caramba, eu consegui. A gente tem um aplicativo chamado Como Fazer, ensinam coisas básicas, sabe? Para aquele cara que vai morar sozinho, e, sabe, sei lá, quer trocar uma resistência de chuveiro, por exemplo. A gente tem... Claro que isso é um conteúdo que também a gente vai adicionar, mas tudo isso a gente pensa para entender a necessidade do usuário mesmo, sabe? A gente tem uma gama de aplicativos voltados para a educação, mas também outros que podem realizar sonhos ou simplesmente resolver probleminhas dentro de casa que as pessoas querem fazer. Às vezes fica a merced de pagar alguém para fazer porque ela tem condições, mas aí talvez olhando aquilo, se empoderando, ela já não precisa gastar aquele dinheiro que talvez seja... Pode ser usado em outra coisa. Então, assim, são detalhes que a gente pega que só indo no campo, só estando lá. Quantas vezes a equipe de campo ficou até duas horas da manhã na casa do usuário, sabe? Quando o Eners... A primeira versão do Eners que a gente tentou instalar, sabe? A gente ficou até duas horas ali tentando, aprendendo como faz. E o usuário é paciente, sabe? Falando para nós os sonhos. A gente saiu dali com tanta coisa rica que a gente podia mudar, implementar. E hoje a gente se sente preparado para estar aí no mercado porque graças à ajuda dos nossos usuários, né? De pessoas humildes, né? De pessoas realmente dispostas, apaixonadas também por querer mudar o mundo e também mudar a vida delas mesmo. Mas elas não têm condições porque eles não sabem programar, né? Eles não sabem criar aplicativos, mas eles sabem ter grandes ideias. Então, tendo grandes ideias, deixa que a gente, que tem essa habilidade, a gente cria, baseada nessas ideias, espalha para todo lugar do mundo. É, legal. Muito bom saber disso. E quanto tempo você já está na Endless? Eu estou desde o começo. Eu estou há quatro anos. Assim, a Endless... Na verdade, a ideia da Endless já tinha começado um ano antes com o Matz, né? Mas quando ele se juntou com o Marcelo foi no mesmo ano que eu entrei. Praticamente entre fevereiro e março eles começaram, eu entrei em agosto. Inclusive, agora, dia 1º de agosto, eu faço quatro anos de empresa, né? E apaixonado, sabe? Conheci lugares incríveis, conheci pessoas incríveis, cada feedback que saiu para que a gente pudesse implementar com o Endless, sabe? E até hoje, eu amo estar no campo, eu amo estar na rua, eu amo falar com os usuários, conhecê-los, né? Assim, histórias que, às vezes, são esse tipo de histórias que você não quer ouvir, mas isso te traz, de certa forma, uma inspiração para querer tornar a vida daquela pessoa melhor. Então, assim, é legal que na empresa, sempre quando o pessoal dos Estados Unidos vem, eles vão para campo também, sabe? Porque lá é uma outra realidade. Então, eles não têm muito o nosso público-alvo. Então, às vezes, na empresa, a gente faz questão de trazê-los para cá para conhecer o usuário, porque é legal também que, por exemplo, a galera que programa, né? Vocês que têm um conhecimento muito grande também, por exemplo, as pessoas ficam admiradas com os jogos que programadores criam. Caramba, cada coisa incrível, cada aplicativo incrível. E parece, assim, dá a sensação de que essas pessoas são robôs, robôs criando aplicativos. Então, a gente traz a chance dessas pessoas verem que essas pessoas que criam coisas incríveis são de carne e osso e estão lá atrás do computador criando códigos, fazendo o máximo para melhorar a vida daquela pessoa. E esse cara que também está lá criando código, ele tem a oportunidade de conhecer a pessoa que ele está ajudando a criar o determinado aplicativo. Então, eu acho incrível isso na empresa também, essa troca, sabe? Tanto o engenheiro sair daqui motivado a sentar lá de novo, lá nos Estados Unidos ou lá onde ele estiver para criar coisas incríveis e os usuários perceberem que essas pessoas criam coisas incríveis são seres humanos igual a eles, com dificuldades, com problemas, mas que estão usando habilidade para ir lá e ajudar aquela pessoa lá da comunidade que não tem muita condição. Ah, legal. É uma pergunta voltada no sistema operacional também. A questão de instalação de programas é mais fim? como é que é feito? Desculpa? No sistema operacional, no Endless OS, a instalação de programas. Ah, tem um programa novo, por exemplo, Netflix. Está na moda, o Netflix. O Steam está na moda. Vamos supor, não tem no Endless OS, não está instalado, se ela quiser instalar. Então, na verdade, por exemplo, o Steam a gente tem sim no Endless OS, ele está em Linux, mas a gente tem ele implementado lá. Mas assim, a gente faz uma pesquisa muito cautelosa, sabe? A gente, realmente assim, se tiver que implementar, a gente, claro que vai fazer todo o esforço para implementar, também caso o Linux também suporte, porque a gente também tem muito feedback do usuário, que tem algumas coisas que tem para o Windows, mas não tem para o Linux, mas tem muitas coisas que o usuário não sabe que tem para o Linux, que às vezes é tão bom ou melhor do que o Windows, e o usuário, quando usar, ele vai realmente ficar muito feliz com isso, mas a gente faz muita pesquisa em relação à necessidade das pessoas mesmo. Se a gente vê que é uma necessidade, que aquilo vai trazer uma melhora para a pessoa, a gente faz todo o esforço possível para tentar realmente implementar aquele app, aquele jogo, ou aquela situação suportando para o Linux, a gente coloca assim. Sim, mas vamos supor assim que não tenha aquele programa, isso é um novo programa, está na moda, que inclusive, por exemplo, o navegador Vivaldi, até falei hoje à tarde com a Camila sobre o Vivaldi, que esse é uma loja virtual também, e é o navegador que está entrando agora, a gente chegou a entrevistar um do, na verdade, o CEO do projeto, eu legendei, e vamos supor que não está agora no Endless OS agora. Se a pessoa quiser baixar, instalar, é fácil a pessoa instalar? Então, no momento, ainda não, no momento o Endless é instalado por nós, os aplicativos são instalados por nós, pela equipe de engenharia. Futuramente, sim, a gente está trabalhando para que o usuário suportando para Linux também possa se implementar no nosso sistema. Porque assim, a gente é uma startup, a gente está em evolução, então a gente, assim, por exemplo, a quantidade de programadores da Microsoft, dessas empresas, é gigantesca. a gente não tem 10% da quantidade que eles têm, então a gente precisa ter um certo esforço para aquilo. Então, se a gente ver realmente que pode trazer um valor para o nosso usuário, para o nosso público-alvo, a gente estuda e faz esse esforço para implementar aquilo. Porque, infelizmente, a gente gostaria muito de ter a quantidade de programadores que as grandes empresas têm para que a gente possa, cara, fazer isso em uma velocidade bem rápida e poder dar resposta imediata. Mas como a gente tem essa limitação ainda de pessoas que a gente ainda está em crescimento, infelizmente, a gente não consegue implementar tudo aquilo que a gente gostaria. Tem muita ideia ainda que a gente ainda está na fila de prioridade que a gente queria muito implementar a curto prazo, mas, infelizmente, existem outras coisas muito mais necessárias para o usuário que a gente precisa focar o time para aquela questão, mas, futuramente, sim, eu creio que a gente vai se tornar muito grande porque a nossa missão é muito grande e aí a gente vai conseguir atender pelas demandas em uma velocidade bem rápida para o nosso usuário. Legal. Vamos saber. Então é isso. Eu acho que foram esclarecidas muitas dúvidas de alguém que tem experiência muito forte com o Endless OS também, presenciou também todo o processo. Você foi a pessoa que guiou a toda a favela da Rocinha. Inclusive, hoje, eu entrevistei um rapaz que é da favela também, só que não sei de qual favela que ele é. ele tem um canal no YouTube, ele mostra somente jogos em Linux e eu achei tão interessante o canal dele que eu convidei ele e me entrevistei hoje mesmo. Terça-feira vai estar disponível e vai ser legal. Eu acho interessante vocês, eu tenho que elogiar essa parte do pessoal do Rio de Janeiro que vocês são muito receptivos, eu acho isso demais. Acho que o brasileiro em si é receptivo, a gente tem muito feedback do pessoal que vem de fora e diz realmente que o brasileiro é um povo bem legal, bem receptivo, sabe? Bem caloroso em relação aos estrangeiros e juntos a gente com certeza se une, ainda mais esse país com crise, a gente precisa se unir cada vez mais, sorrir cada vez mais em meio aos problemas que são muitos, mas a gente tem tentado se esforçar no que a gente sabe que é tecnologia para trazer uma melhoria, eu sei que a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, mas se a gente fizer a nossa parte fazendo aplicativos incríveis, fáceis e não precisam de internet, eu acho que já é um grande passo. muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, toda essa paciência de ter vindo aqui e conversar com a gente, obrigado mesmo, viu? Nossa, eu que agradeço, estou à disposição para vocês precisarem, parabéns para o canal de vocês, que possa cada vez mais alcançar muita gente e pelo menos olhando para você e vendo toda a sua empolgação com o que eu falo, eu vejo que você também realmente é uma das pessoas que quer mudar o mundo, quer ajudar as pessoas, quer ver esse mundo melhor e eu sei que esse canal é uma grande ferramenta para isso, então a gente faz o sistema operacional, você faz o seu canal do YouTube, juntos, conectados, a gente tem esse propósito de levar esperança, levar alegria, levar a melhoria de vida, seja na autoestima ou seja profissionalmente, seja de qualquer forma, tudo que possa melhorar a vida do ser humano é bem-vindo, então eu também agradeço pela honra de poder falar um pouquinho aos seus ouvintes, aos seus telespectadores e, cara, a gente também está aberto a muitas ideias, o que vocês tiverem de ideia, vocês que já instalaram o Emelus, já baixaram, já testaram, a nossa empresa é assim, a gente é movido por feedback, não só o que vem na nossa cabeça, mas o que vem na cabeça dos usuários, não só aquele cara da comunidade que é leigo, mas vocês também são técnicos, eu sei que tem coisas incríveis que podem acrescentar para nós, então você tem meu contato, você tem o contato do pessoal da Emelus, gente, sempre que quiserem dar feedback, sempre que tiverem uma ideia incrível que vocês acham que possam implementar no sistema, manda para a gente, manda, uma vez ouvi do nosso CEO, ele fala, cara, manda a ideia, pode ser a ideia mais louca do mundo, talvez a ideia mais louca do mundo, talvez você é aquela que vai mudar o mundo. Exatamente. Então é isso, espero que o pessoal que vai assistir goste, que foi muito bom conversar com vocês, é isso aí galera, um abraço e falou. Valeu.